Como é que é pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje irei-vos estar a dar as melhores definições para OBS em 2019. Atenção, que estas definições são só para gravação, não para live streaming. Se quiserem que eu faça um vídeo para as melhores definições do OBS para live streaming, avisem-me. Neste caso eu não utilizo OBS para fazer live streams, mas sim o Streamlabs OBS. Pronto, antes de dar-vos estas definições, só vou vos quero dizer duas coisinhas bastante rápidas. A primeira é que se a minha voz estiver um bocado estranha, desculpem, meus irmãos, que eu tirei o maior dento da boca, o dente do siso, para quem não conhece, e elevei pontos dentro da boca, por isso que eu não posso forçar muito a minha voz. E a segunda coisa é, se vocês não são subscritos para o canal, mano, subscreve o canal, ative o sininho para receber todas as notificações e deixem um forte gosto para me apoiar com os vídeos. Para quem não conhece, olá, eu sou o Gleandro e eu faço vídeos de tutoriais e de design e Photoshop para vos avisar aqui no YouTube. Quando vocês abrem o OBS pela primeira vez, vejam-me de apreciar algo como deste género, e a primeira coisa que eu vou vos falar é acerca das cenas e das fontes. As cenas, é como diz, aqui são várias cenas e depois, dentro das fontes, vocês podem adicionar o vosso ecrã, podem meter a vossa webcam, podem ser muitas mais coisas. Eu só vos vou ensinar a adicionar um ecrã, captura de ecrã e captura de jogo. Vamos começar pela captura de ecrã. Para adicionar uma captura de ecrã, vocês clicam no mais e venham a captura de ecrã. Podem meter o nome que vocês quiserem, aqui escolhem o vosso ecrã que vocês querem capturar. Neste caso eu tenho três ecrãs, tenho três monitores, posso capturar qualquer um deles, tanto faz, mas se vocês quiserem capturar gameplay, eu não vos aconselho a capturar por ecrã. O que eu vos aconselho a fazer é captura de jogo, ok? Clicam outra vez no mais e façam captura de jogo. Aqui vocês podem meter o nome do jogo que vocês vão capturar, Minecraft, sei lá, Fortnite, tudo que vocês quiserem, League of Legends, Overwatch, qualquer coisa, metem ali o nome. E depois aqui no mode, vocês vão escolher captura um específico window e na janela vocês assim vão escolher o vosso jogo. Esta é a propriedade que eu aconselho vocês capturarem o jogo, porque assim vocês não vão ter perda de FPS e o OBS app vai capturar um jogo, em vez de captura de ecrã. Se o jogo não aparecer lá, vocês podem meter captura de ecrã. E agora para definições, vamos lá começar com as linhas de definições. Já vou relembrar que eu não vou mexer na transmissão, mas vamos começar pelo geral. Por geral, o idioma é em português, o idioma que vocês quiserem e o tema é o tema que vocês quiserem. Eu aconselho o Dark ou então Ratchini, 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 não sei dizer isto não, desculpem. São temas escuros, são temas que não forçam muito a vossa vista. Conselho também deixar isto Enable, a primeira opção que é verificar atualizações no arranque. O que isto faz é simples, cada vez que vocês iniciam o OBS, o OBS vai verificar se tem atualizações. Isto é muito bom para correção de bugs, atualizações, novas ferramentas. Com esta parte já não muda nada, praticamente, vamos à saída. Esta é uma das partes mais importantes do OBS, em que vocês vão meter o modo de saída em avançado. Transmissão não vamos falar, vamos à gravação e a gravação aqui é a parte que vai aumentar mais. Tipo de gravação, nós vamos escolher padrão e o caminho de gravação é para onde é que vocês querem que as vossas gravações vão. Vão? Vá? Nem sei dizer. Onde é que as vossas gravações vão? Eu neste caso criei uma pasta de propósito para as minhas gravações, depois daqui eu perdi daqui, eu consegui editá-las. Gerar o nome de arquivo sem espaço não é preciso. Formato de gravação MP4. Vocês, o MP4, provavelmente é um dos melhores que está aqui, mas se vocês quiserem podem trabalhar com o Move e o FILE-V. Há muitas pessoas que têm exceções, mas o MP4 é o melhor. Faixas de áudio. Muita gente costuma ter só uma faixa de áudio, mas eu costumo ter duas faixas de áudio. Uma para o jogo e outra para a minha gravação de voz. Geralmente, quando a gente grava e tal, às vezes o som do jogo fica mais alto e então a nossa voz fica muito baixinha. E o que isto faz é separar a gravação do áudio que vem do PC e a gravação do áudio que vem do microfone. Como é que a gente faz isto? É simples. Eu seleciono uma faixa de áudio 1 e 2, vou aqui ao áudio e meto faixa 1 bitrate a 320 e faixa 2 bitrate a 320 também. Portanto, a minha faixa 1 vamos considerar a faixa 1 para o jogo. Portanto, eu vou meter o nome dela em jogo. E a minha faixa 2 será a minha faixa para o áudio do meu microfone. Portanto, eu vou-lhe chamar de micro. Depois de terem feito isto, estas mudanças, cliquem em aplicar e cliquem em OK. E agora, esta parte também é bastante importante. Vão aqui nesta rolandãzinha e vêm em propriedade avançada de áudio. E a partir daqui, no vosso áudio do computador, vocês vão meter nas faixas só a primeira, manos. Vocês vão desabilitar todas as outras faixas. E no microfone, vocês só vão habilitar a segunda. Assim, ele vai enviar o áudio do computador, que é este aqui, para só a primeira faixa. E o áudio que vem do meu microfone, o áudio que eu tenho duas faixas aqui. E assim, eu consigo ter, depois na edição, eu consigo ter duas faixas de áudio. E eu consigo editar os áudios. Perfeito. Top. Super avançado. Codificador. Vocês utilizem sempre o codificador da vossa placa gráfica. Eu, neste caso, tenho o Nvidia. Se vocês tiverem outra placa gráfica, vocês metem o codificador da vossa placa gráfica. Porque assim, vai puxar muito menos pelo PC. E a placa eu tenho lá uma secção própria para gravar. E vai dropar muito menos FPS. Neste caso, tenho um novo programa da Adobe S. Portanto, Nvidia NVEG 264 New. Redimensionar a saída. Nada. Aqui também nada. E agora, controle de taxa. O ano passado, nós estávamos ao CBR. Agora, vamos usar o VBR. O VBR, veja se eu descobrir que é um bocadinho melhor. Portanto, VBR. E em bitrate, eu meto 40 mil. Isto é bastante diferente de fazer em livestream, ok? Vocês aqui podem abusar na boa, que interessa em ter muita qualidade. Vocês ao gravar o jogo, vocês não vão ter muitos drops de FPS. Comparar a fazer livestream. E o máximo de bitrate que a gente vai fazer é de 60 mil. Interval de keyframes. Dois keyframes, ok? Para a definição, eu escolhi a minha para alta qualidade. Se vocês tiverem um computador mais baixinho, eu escolheria para alto desempenho, ok? Mas se tiverem um computador mais ou menos, e se for um jogo mais levezinho, alta qualidade. Profile. Aisle. Lockahead também. Psycho Visual Turning também. GPU é o zero. É uma GPU. Eu só tenho um GPU. Portanto, é o zero. E o Max BFrames são o dois. É parte do áudio. Eu já falei aqui, na secção da saída. Agora vamos aqui ao áudio. Frequência de samplagem, meto no máximo, né? Para ter melhor qualidade de áudio. Canais. Isto é mal traduzido. Canais, sério. Nós podíamos meter 5.1, mas por enquanto o YouTube não tem compatibilidade com o 7.0 ou 5.1. Desktop Audio Device. Estes são os vossos fontes, onde vocês ouvem. Eu, neste caso, tenho pré-definição, porque o meu computador já tem os fones lá. Mas se quiserem, metem os vossos fones. Eu, neste caso, tenho o HyperX A7.1 Audio. E depois, no Mic Auxilio Audio Device, vocês metem um pré-definição, se já tiver a pré-definição no vosso computador. Ou então, metem o vosso microfone. Neste caso, a minha seria o Blue Yeti. Microfone Yeti Sério. Mas eu vou deixar a pré-definição, porque já está no meu PC configurado. Na aba do vídeo, resolução base da tela é a nossa resolução do nosso computador, do nosso monitor. Vocês, para saber a vossa resolução, o ambiente de trabalho, tecla direita, definições de visualização, clicam. E se puxarem para baixo, tem ali a resolução do vosso ecrã. Neste caso, o meu ecrã é em 1920x1080p. O meu ecrã é em 1080p. E depois, a resolução de saída é a resolução que vocês querem que saia ao vídeo. Eu, neste caso, saio em 1080p também, que é 1920x1080p. Isto é qualidade Full HD. Mas se vocês tiverem um computador mais baixinho, vocês metem para 720p, por exemplo, que é esta resolução aqui. No entanto, eu aconselho-vos agora a gravarem Full HD. No filtro de escalamento, eu escolhi Lanxos, para PCs muito bons ou bons. Se tiverem um PC mais friquinho. PC de madeira, bilinear. Mas Lanxos dará a melhor qualidade possível. Já no caso dos FPS, é a mesma coisa. 60 se tiverem um PC muito bom. 30 se tiverem um PC baixo, médio. 24 se tiverem mesmo um PC de madeira, quase a expolir, ok? E se quiserem gravar, eu aconselho a 24. Mas, para jogos, eu amemo 60 FPS. Teclas de atalho. Não é preciso, mas se quiserem, podem assinar uma tecla para gravar, se quiserem, para começar a gravação ou para a gravação. Atenção, que não aumentam a mesma tecla quando forem a jogar, ok? Imaginem que vocês metem o W aqui. Cada vez que vocês meterem o W para andar, vocês vão estar para gravar e a começar. Tenham isso em atenção. Metam uma tecla que vocês não utilizem no jogo. E no avançado, a prioridade do processo é normal e o resto não mudam mesmo nadinha. Pronto, mano. Parabéns. Conseguiram as melhores definições de sempre para 2019. Espero que tenham gostado do vídeo. Comentem aí embaixo se tiverem alguma dúvida. Eu falei muito rápido. E digam aí embaixo o que querem que eu fale acerca do Streamlabs OBS. Este programa é bem melhor para fazer livestreams do que o OBS. Eu prefiro gravar no OBS, mas depois para fazer livestreams é mesmo no Streamlabs OBS. Eles têm mais definições. E desculpem aí pela minha voz. Já sabem, mano, já vou acabar aqui com aquele vídeo. Deixem-se, não se esqueçam da checa, vai te que lembrei. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí